Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da inelegibilidade do Bolsonaro e as movimentações para saber e aí quem vai ser o nome da direita em 2026, hein? Olha só, temos um bocado de tempo para pensar nisso daí. Eu acho muito pouco provável que essa inelegibilidade seja revertida. Já expliquei no outro vídeo, ela é absurda, não tem lógica nenhuma essa condenação do TSE, mas a gente tem que se ater ao que existe hoje na justiça brasileira e a gente sabe que não vai haver de nenhuma forma a reversão disso daí, a não ser muito próximo de 2026. Então a gente não pode ficar parado esse tempo todo. Temos que considerar o único aspecto positivo que tem nesse fato aqui, que é o fato de que isso aconteceu muito antes da eleição. Vai ter muito tempo para a direita se preparar para as eleições de 2026 com o eventual nome do substituto do Bolsonaro. Vamos entender quais são as perspectivas aqui, quem é que está no jogo, quem é que já está descartado nesse jogo. E vamos entender a união da direita, que tem algumas pessoas querendo pregar, e vamos entender por que isso não vai funcionar. Essa notícia foi sugerida por Casa Suja, Chão Sujo, picanha invertida no motor do Jetta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como a gente já falou alguns dias atrás, o Bolsonaro se tornou inelegível devido a uma decisão absurda do TSE, uma reunião com embaixadores, que era algo que o presidente normalmente faz mesmo. Ah, mas ele criticou a urna eletrônica e ele não poderia fazer isso, não pode criticar a urna eletrônica. Enfim, eu acho absurdo aquilo ali. Roubaram, tiraram vários precedentes que haviam no TSE, que inclusive embananam a coisa toda daqui pra frente, porque ninguém mais sabe como é que vão ser os julgamentos no TSE agora. Eram de um jeito antes, agora mudou tudo pra poder condenar Bolsonaro. E aí, o que vai ser agora? Virou bunda lelê? Ninguém sabe se vai ser eleito de fato mais agora, né? A eleição agora no Brasil tem três etapas. Você se candidata, você é eleito no voto, e aí depois você espera pra ver se o TSE não te caça, ou não muda alguma coisa na decisão dele lá, porque virou bunda lelê completo, né? Enfim, o lado positivo que Bolsonaro apontou aqui, ele é o primeiro ex-presidente inelegível sem ser por corrupção, né? Tanto o Collor quanto o Lula foram tornados inelegíveis também em determinado momento da história por corrupção, né? Não deixa de ser uma chamada importante nisso daí, uma vez que o brasileiro tipicamente é alguém que se importa muito com corrupção, acha corrupção uma coisa muito errada, né? Bom, enfim, curiosamente, no mesmo dia que Bolsonaro foi tornado inelegível, a ditadura da Venezuela tornou opositores inelegíveis e sepultou a perspectiva de eleições livres, né? É muito engraçado a Folha de São Paulo não perceber que é exatamente a mesma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, né? Eu já falei pra vocês, tem que tomar muito cuidado. Esses jornalistas aí adoram falar não porque o Lula nos surpreende com esse apoio ao Maduro. Ninguém imaginava o Lula, um cara tão democrático. Por que ele está apoiando o Maduro? Não caiam nessa conversa. A imprensa sabia desde sempre, todo mundo sabia que Lula é um ditador filho da puta, um comunista safado que adora ditadores no mundo todo. É lógico que ele ia ficar do lado do Maduro, eles sabiam disso. É lógico que ele tá copiando o Maduro aqui. O que que tá acontecendo aqui no Brasil? É exatamente o mesmo modus operandi do Maduro. É exatamente o mesmo modus operandi da Nicarágua. O Ortega também tornou um monte de opositor inelegível pra ganhar a eleição sozinho. O Lula, que mal entrou, já conseguiu colocar. O principal adversário dele, inelegível pra próxima eleição. É o mesmo modus operandi. Essa turminha, essa elite aristocrática socialista brasileira, ela não tá surpresa com o Lula tá elogiando o Maduro. Ela sabia disso desde o início. Ela tá adotando a mesma tática. E você pode ver que eles estão satisfeitíssimos. A Folha, em momento algum, faz paralelo aqui. Olha só, exatamente como o TSE botou Bolsonaro inelegível, o Maduro tá tornando os opositores deles inelegíveis lá na Venezuela. É a mesma coisa, né, no final das contas. Mas os jornalistas vão querer te vender que não estamos... Quem imaginaria que Lula seria de esquerda e um ditador e queria tornar os opositores inelegíveis? Quem imaginaria disso? Vai ser a mesma coisa quando chegar perto da eleição e o Lula começar a perseguir igreja? Porque você sabe que isso vai acontecer, né, evidente? Aconteceu na Venezuela, aconteceu na Nicarágua. Você pode saber que vai acontecer aqui no Brasil. Quando chegar perto das eleições e o Lula começar a perseguir padre, perseguir igreja, os jornalistas vão falar Ah, quem imaginaria que o Lula iria perseguir a igreja? Nossa senhora, não poderia ter imaginado isso. Eu achava que ele era um democrata. Cuidado com esses jornalistas. Eles sabiam muito disso. Eles tinham já certeza... Eles queriam isso. Eles querem o regime do Maduro e da Nicarágua e do Ortega aqui no Brasil. É isso que o jornalismo brasileiro quer. Eles fingem você, fingem, enganam você dizendo que não. Estamos surpresos com isso, né? Aqui, outro desses jornalistas isentões aqui, o Jamil Chad. Por que o Brasil conseguiu barrar Bolsonaro, mas o Zewa não param o Trump? Por que isso, né? Meu amigo, porque lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado democracia de verdade. Não é essa democracia que vocês, jornalistas brasileiros, acreditam que a democracia do meu lado ganhou. Se o meu lado ganhou, é democracia. Se o outro lado ganhou, é ditadura. Não, democracia é quando você tem realmente os dois lados disputando. E o que o TSE fez foi tirar um lado da disputa. Proibir a oposição ao Lula. Isso é ditadura. Por que tem lá nos Estados Unidos isso? Por que lá nos Estados Unidos eles não fazem isso? Porque lá eles são uma democracia de verdade. Não é uma porcaria de uma república de banana, igual aqui o Brasil, igual a Venezuela, ou igual a Nicarágua, né? E, olha, não acha que o pessoal não tá percebendo essa inconsistência? Porque lá no exterior o pessoal tá notando. É, o Lula fez exatamente como o Maduro fez. Exatamente como o Ortega fez. É exatamente o mesmo tipo de regime socialista latino-americano. É a mesma ideia. Enfim. Bom, mas o fato é o seguinte. Vamos ver o que a gente tem daqui pra frente. Eu não tô... Muita gente tá falando assim, ah, caramba, agora acabou, não sei o que lá. Eu acho isso não, cara. Eu acho que essa briga sempre foi uma briga muito longa. Nunca esperei resolver o problema de tirar a esquerda do poder aqui na América Latina como uma coisa facilzinha, rapidinha e coisa e tal. É lógico, eu gostaria que tivesse sido diferente. Gostaria que Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Acho que seria um outro mundo que a gente estaria vivendo. Mas a gente tem que se conformar. A gente não consegue ganhar todas as batalhas, né? Então, a pergunta que fica é... E agora, Bolsonaro fora. A primeira coisa que eu faço observação pra vocês. Isso pode indicar realmente qual é o interesse do TSE, da elite aristocrática brasileira. Eu falei isso pra vocês num vídeo mais tempo atrás, né? Que haviam duas ideias nisso daí. Uma ideia é tornar logo o Bolsonaro inelegível. Pra quê? Pra tentar tirar o Lula e botar o PSDB de volta no poder. Ou PSB, se você preferir. O partido do Alckmin. Botar o Alckmin no poder. Que é o que essa elite gostaria de fazer. Eu não descarto que isso seja o plano deles. Por quê? Porque eles tornaram o Bolsonaro inelegível rápido. Olha a pressa que o Alexandre de Moraes estava pra votar isso. O Alexandre de Moraes ameaçou o Cássio Nunes, ameaçou o Raul Araújo, pra eles não pedirem vista ao processo, pro processo chegar até o final rápido e Bolsonaro se tornar inelegível. Aí, a minha pergunta pra vocês. A próxima eleição aqui no Brasil é 2024. Tem um ano inteiro pela frente, um ano e meio, né? Porque é no final de 2024. E é a eleição pra prefeito e vereador. Ninguém se importa se Bolsonaro for o vereador do Rio de Janeiro ou prefeito que seja. A preocupação da elite aristocrática brasileira é com 2026. Tinha tempo à vontade. Tem um monte de outros processos que poderiam chegar também da mesma forma e tornar Bolsonaro inelegível lá na frente do mesmo jeito. Então, por que se preocupar com isso? Por que correr com isso, né? Então, essa que é a minha questão. Que eles iriam tornar Bolsonaro inelegível em algum ponto entre agora e 2026? Eu não tenho dúvida. Mas por que precisaram correr com isso? E a única explicação que tem pra isso é se eles querem, de fato, fazer oposição a Lula. Eles querem tirar o Lula pra botar o Alckmin no lugar dele. Aí faria sentido essa coisa toda. Por quê? Porque o grande medo que eles têm é a volta de Bolsonaro. Agora que Bolsonaro tá fora disso daí, você pode ter certeza que muita gente da isentosfera, né? Dos jornalistas e coisas assim, vai começar a atacar o Lula. Vai se sentir muito mais à vontade pra atacar o Lula. Por quê? Porque não tem o medo da volta de Bolsonaro, que é o que eles temiam antes, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Bolsonaro fora agora tem algumas vantagens. Não são grandes vantagens, não, tá? Mas tem algumas vantagens. Essa é uma delas, que isso vai enfraquecer Lula. Vai ter muita gente mais criticando Lula agora sem o medo de Bolsonaro. Sem querer parecer bolsonarista, porque Bolsonaro agora tá fora do jogo. A outra vantagem que tem é que justamente a gente tem um caminho longo pra consolidar o candidato da direita em 2026. Alguém que Bolsonaro apoie, evidentemente. Mas alguém que seja alinhado com Bolsonaro, né? Eu sempre falei isso. Eu acho que muito mais importante do que as pessoas são as ideias. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não são importantes. Eu acho que Bolsonaro tem um nome próprio muito importante, mas as ideias são mais importantes ainda, né? Então, esses são os dois pontos positivos. O primeiro é, é muito estranha essa decisão rápida do TSE. Vamos supor que o Nunes Marques pegasse vista o processo. Qual o problema? Ia ficar seis meses na mão dele, em dezembro ia ter que retornar isso daí, eles iam votar e iam tornar Bolsonaro inelegível muito antes da eleição do ano que vem e da outra eleição de 2026. Por que que o Alexandre de Moraes quis correr com isso? Eu acho que é aquilo que eu falo pra vocês. Isso aí é a elite aristocrática que, na verdade, ela não queria nem Lula nem Bolsonaro. Ela queria o Alckmin. Então, o Alexandre de Moraes obrigou o Lula a ter o Alckmin como vice, deu um jeito de eleger o Lula aí, de alguma forma conseguiram que o pessoal votasse nesse cara, agora tirou o Bolsonaro e vai tirar o Lula. E aí o Alckmin vai ser o próximo presidente. E olha só, eu vou falar um negócio com vocês. Dada a situação atual, eu prefiro isso. Prefiro mesmo. Porque eu já falei pra vocês, eu acho que o Alckmin é um merda, tão merda quanto o Lula em termos de economia, mas o Alckmin não tem esse ranço comunista latino-americano de querer transformar o Brasil numa ditadura completa. Então, no final das contas, é menos mal o Alckmin. A verdade é essa, né? E a verdade é que o PSDB não tem voto pra tirar ninguém do poder. A verdade é essa, né? Então, deixa o Alckmin. Se for essa a ideia, acho positiva. Tomara que tire o Lula logo, bota o Alckmin lá no lugar dele, né? Mas e quem seriam os candidatos bolsonaristas agora, né? O Globo, lógico, faz aqui uma pesquisa de ex-bolsonaristas. Quem poderia ser o candidato do Bolsonaro? Sempre falando dos ex-bolsonaristas. Lógico, é uma cambada de traidor aqui. Todo mundo aqui tá rindo pra caramba. Super feliz que Bolsonaro tá inelegível. Mal percebendo eles que isso aí não vai ajudar eles em nada, absolutamente nada. Joyce Hasselman, Soraya Tronic, nunca mais se elegem, mas nem pra síndico de prédio. O Kim Kataguiri ainda tem a galera lá do gadinho deles lá do MBL, mas tirando esse gadinho do MBL ali, o curralzinho do MBL, também não elege mais porcaria nenhuma além disso, né? Tem o pessoal da Isentosfera, o André Guedes, dizendo aqui, absurdo, injustiça ter me tornado o Bolsonaro inelegível agora. Deveria ter sido caçado e ficado inelegível em 2020. A gente sabe que esse pessoal tinha essa vontade, né? O Nando Moura aqui, não existe união da direita, bolsonarismo tem que ser expurgado. Esse pessoal fala como se a corrente deles, dos isentões, tivesse voto pra caralho. Tivesse uma multidão de gente seguindo eles, né? Aí fizeram aquele comício lá no dia 12 de setembro, ano passado, tinha três pessoas assistindo. Tinha mais gente como eu indo lá rir deles do que gente pra lá pra assistir o comício deles, né? Enfim, esse pessoal não tem ninguém atrás deles. Então, se expurgar o bolsonarismo, não sei o que vai acontecer, vai ser a esquerda pra sempre no poder. Porque vocês, o PSDB, esse pessoal da isentosfera paulista, no final das contas só servem pra perder a eleição pro PT mesmo, é o que fizeram a vida toda, né? Então, essa é a ideia, né? Aqui o William Wack fala da falta de nomes, que é um problema da direita pós-Bolsonaro. Falta projeto de país. Olha só, ele fala como se falta de nomes fosse um problema pra Bolsonaro, mas a verdade é que não é, né? O Bolsonaro tem o Tarcísio, que é muito próximo a ele. Ele tem o Zema, que não é tão próximo assim, mas também é uma pessoa que tem uma identificação muito forte com o Bolsonaro. Os dois são boas opções. Existem outras alternativas também. A Michele Bolsonaro diz que está às ordens. Eu acho que a Michele seria o ideal nesse caso, mas eu temo que, de alguma forma, vão tentar também tornar ela inelegível usando alguma coisa no final das contas. Enfim, Tarcísio e Zema parecem ser os nomes que dão mais liga com o Bolsonaro. É lógico, eu acho que pra chegar no nome final é importante chegar mais perto, mas eu quero chamar a atenção pra vocês do que o William Wack tá falando aqui nessa história. Olha só, aqui no final, ele critica, fala que não, que o bolsonarismo agora vai se despedaçar, que cada pessoa quer uma coisa, que não importa, o bolsonarismo agora vai morrer, não sei o que, o que é falso, a gente sabe disso. Mas aqui, olha só. As várias correntes de centro-direita carecem de o nome de um líder, que, aliás, Bolsonaro nunca foi. A questão é bem mais profunda. A verdadeira carência é de elites dirigentes organizadas com visão clara de projeto nacional e empenho decisivo em torno de questões que não sejam apenas resolver seus problemas setoriais ou regionais. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo aqui que justamente a elite aristocrática brasileira socialista rejeitou o Bolsonaro. A democracia que a gente vive é uma piada, porque não importa se as pessoas votaram na pessoa ou não. Quem decide, o que importa é uma elite dirigente organizada, uma visão clara do que quer fazer com o país, de quanto quer roubar o povo pra fazer coisas com vontade e coisa e tal. Essa é a visão dele. E não tá tão longe, na verdade, não. Acho que ele não tá errado totalmente aqui, não. Enfim, eu tô otimista. Eu acho que o Lula vai se sentir muito fragilizado a partir daqui. É lógico, pra ele cair mesmo, o pessoal conseguir colocar o Alckmin, vai depender da economia. Enquanto a economia estiver bem, o Lula não cai. Mas assim que a economia começar a dar sinal de merda, ele cai rápido. O TSE não vai segurar ele. O STF não vai segurar o Lula. Agora, em 2026, aí vai entrar o Alckmin, a expectativa do pessoal é que o Alckmin se reeleja em 2026. Mas não existe isso. O PSDB só perde a eleição pro PT. Então, o nosso nome, a gente tem que começar a decidir. É Zema ou é Tarcísio? Vamos ver, vamos acompanhar. Mas em algum momento, quem vai bater o martelo, evidentemente, é o Bolsonaro nessa história. E o outro ponto é, o Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas em 2030, ele poderá concorrer de novo à presidência do Brasil. Olha, eu não sei não, hein? Eu acho que ganha, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.